Vocês estão curtindo OITJ Piranho do Na putaria que a lá se é vela Tá gostoso fumar no GP VJVL taca nela Na barreira e no preventório A piranha se é vela Na barreira e no preventório A piranha se é vela Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Vê se ela vim, vê se ela vim Passando a xereca por cima de mim Vê se ela vim, vê se ela vim Passando a xereca por cima de mim Vê se ela vim, vê se ela vim Passando a xereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Passa a mão na xéreca pra cima de mim Já que tu ama a sua amiga, então faz um carinho nela Passa a mão na xéreca dela Passa a mão na xéreca dela Passa a mão na xéreca dela Manda o SE beba que hoje te banha O NL que hoje te banha Se joga, se joga, se joga no Pau Piranha Se joga, se joga, se joga no Pau Piranha Se joga, se joga, se joga no pão piranha O fight vai que hoje se fanha, o ML que hoje se fanha O palito da barreira é o encontro da piranha O palito da barreira é o encontro da piranha O palito da barreira é o encontro da piranha O palito da barreira é o encontro da piranha E aí mano rico integral Pra me dar umas picas Na putaria que a lá se é vela Tá gostoso fumar no GP E GML taca nela Na barreira e no preventório A piranha se é vela Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a tereca por cima de mim Já que tu ama a sua amiga Então faz um carinho nela Que tu ama a sua amiga Então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Manda o CPV que hoje te banha O ML que hoje te banha Se joga, se joga Se joga no palpeiranha Se joga, se joga Se joga no palpeiranha Se joga, se joga Se joga no palpeiranha Manda o CPV que hoje te banha O M.L. que hoje se fanha Manda o CP, vai que hoje se fanha O M.L. que hoje se fanha O Palha da Parreira é o encontro das piranhas O Palha que dá preventório É o encontro das piranhas O Palha da Parreira é o encontro das piranhas O Palha que dá preventório É o encontro das piranhas